Em uma entrevista exclusiva ao Fantástico, Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso falaram sobre o episódio em que os filhos Tite e Bles foram vítimas de racismo em um restaurante em Portugal. Segundo Giovanna, eles estavam no estabelecimento justamente por conta da quantidade de pessoas pretas que frequentam o local. Na entrevista, Bruno relatou que as crianças estavam brincando na praia e quando retornaram, contaram o que tinha acontecido. Foi quando Giovanna enfrentou a mulher. O ator defendeu a esposa e afirmou que, na verdade, ela não agrediu a mulher, mas reagiu. Ele destacou ainda que a diferença entre a reação do oprimido e a ação do opressor. Emocionada, Giovanna Eubank chorou ao falar sobre o ocorrido e disse que é muito cruel que os filhos de 9 e 7 anos já tenham que ser fortes e estar preparados para combater o racismo. Segundo ela, Tite e Bles são só duas crianças e deveriam estar vivendo sem ter que se preocupar com nada. Tite e Bles é um problema.